Música Vamos falar agora com o vereador Zé Dauta, né? É, terminando mais um ano, né Zé? Um ano de muito trabalho, de muita luta É, da Câmara também, do Poder Executivo E esse trabalho, o vereador está sempre em contato com a comunidade Com as demandas da comunidade que leva para o Executivo E com certeza você também teve muito trabalho Teve muitas indicações a fazer Executivo E gostaria que você, no geral, passasse Qual foi o que você fez durante esse ano Nessa legislatura aqui na Câmara Municipal de Cantagalo? Olá telespectadores da TV Interior Sebastião, boa noite A gente tem um trabalho Embora muitas das vezes as pessoas acham que é muito fácil Mas é um trabalho bastante árduo, né? A gente apresenta indicações Alguns projetos de lei Desde que não crie despisa para o Executivo E eu tenho vários desses projetos, né? Recentemente Apresentei o projeto do Motoboy, né? Que está aí na Câmara em Em apreciação das comissões, né? Tenho vários outros projetos Que eu estou até pensando em começar a colocar na rede social Mas às vezes a gente tem algumas coisas na vida Que acabam te deixando sem Sem muita força para fazer E aí a gente tem que esperar o tempo Amadurecer para a gente conseguir Botar essas coisas no ar É, você falando do projeto aí Esse do Motoboy Às vezes o vereador tem que ter coragem Em alguns projetos Para botar em prática Para botar, levar a plenada Levar a votação Porque é um projeto às vezes polêmico Agrada uma parte da população Desagrada a outra Mas o vereador, o político tem que ter coragem Para tomar algumas decisões, né? Com certeza O projeto do Motoboy Eu acho que ele não traz Não vai trazer O Motoboy hoje já faz um serviço em Catagalo Só que é um serviço candestino, né? Os caras fazem entrega de medicamentos De pizza, de... enfim Várias situações E ele vai ter a oportunidade de se legalizar De ser um... De sair da informalidade De ser aí um... Fazer um MEI Pagar seu INSS De trabalhar de uma forma legal Vão ter regras? Vão ter regras Mas eu entendo No passado Eu apresentei um projeto Mototaxi Que é diferente As pessoas têm que Que diferenciar O Mototaxi Carrega passageiro O Motoboy Nesse projeto seu Não é incluído o Mototaxi É só a legalização dos Motoboys No caso de entregadores Legalização do Motoboy O Mototaxi Carrega passageiro O Motoboy Carrega Mercadorias Faz entregas Isso existe uma diferença E aí os taxistas Não vão ficar Não vão ter problema Na época os taxistas Fizeram uma pressão Porque esse pessoal Talvez roubaria Porque o custo É muito mais barato Talvez roubaria Os freguês deles E agora não é o caso O Motoboy Não pode carregar passageiros No caso de vereador Você que mora No bairro mais populoso Do município E está sempre na rua Com a comunidade É muito cobrado Porque nós sabemos Que o município Sempre tem problemas De limpeza urbana Tem problemas De saúde De educação E o vereador Que está em contato Direto com a comunidade No seu caso Não é diferente disso Não, não E os bairros São muito Muito assim Eles estão sempre Depois do centro Então Eu tenho muita briga Com o secretário Hoje mesmo Eu liguei com o secretário Olha Está em lixo A vontade No bairro Precisa Eu quero ver meu bairro Limpo até o Natal Com dois homens Trabalhando aqui Você não vai limpar Não, vou dar um jeito E tal Enfim Quando você fala De São José Tem outro projeto Importante Que foi aprovado E que o Expresso Já está executando Que é A presença Do cobrador No ônibus Não foi da forma Que eu queria Houve um acordo Entre a Câmara E a maioria Dos vereadores E o Expresso Pinte Palma E botou-se Os cobradores No Ará de Pico Esse foi um projeto Também aprovado Mas Já deu emprego Para alguém No São José Por exemplo Eu venho lutando Para a restauração Dos parquinhos Para a reforma Para a reforma Do único estádio Municipal Que tem em Cantagalo Que é o estádio Nelson Helena Jucar Que é o do São José Que isso está em andamento Eu acredito Que o prefeito Guga vai Estar fazendo isso A limpeza É uma constância Que a gente está sempre Brigando por ela Enfim Calçadas Que são de péssimo Conservação Enfim A gente vem brigando Por isso Mas o vereador Acaba não tendo Poder de execução O poder de execução É do executivo E Enquanto eu estiver Na vereança Eu vou estar Brigando Pelas Necessidades Da minha comunidade E do município De Cantagá Então gostaria Que você deixasse Uma mensagem final Para a população Do nosso município Eu queria dizer Que Todos tenham Feliz Natal Um ano novo Saúde Paz Amor E prosperidade Que 2020 Seja para todos Os cantagalenses Os amigos Aí Um ano de Vitórias E Deus sempre No comando Isso é que eu Digo Digo para as pessoas Vamos Pedir a Deus Que Deus Quando Deus te dá Você tropeça e cai Você tem que agradecer A Deus Porque ele te deu Força para se levantar Então Feliz Natal Um ano novo Com saúde Pai Obrigado E que o próximo ano Você tenha Uma excelente Vereança É Se Deus quiser A gente vai estar Lutando Deus dando Força Para a gente Estar se levantando A gente vai Com certeza Continuar lutando Por um cantagalho melhor Estamos aqui Agora Com o vereador José Pereira Que vai falar um pouco Desse ano De legislatura Desse ano 2019 Como foi Esse ano Houve mudanças No país Todo No estado Na federação Com as eleições Para governador E para presidente Eu vou saber Do José Como foi Esse ano Em especial Para você Primeiro Quero agradecer A sua presença Aqui Ser entrevistado Por você Você é uma pessoa Muito especial Para mim Você sabe disso Um amigo De trabalho E Tchau Esse ano Foi um ano Muito importante Para mim Onde consegui Com essa oportunidade Que o povo Cantagalense Me deu De colocar Algumas ideias Que eu tinha De apresentar Alguns projetos Um já foi aprovado Outros não Se você me der A oportunidade Eu queria Citar Alguns temas De alguns projetos Sim, com certeza Pode apresentar Alguns Eu sei Que O alcance Da Da TV De vocês É muito grande Em nosso município Então Para aqueles Que não acompanham Aqui a câmara Possam saber Um pouco Do trabalho Do vereador Zé Então Eu apresentei Esse ano O projeto De lei 074 O programa De envelhecimento Ativa Saúde Da pessoa Idosa No município De Cantagalo É um projeto Para dar assistência Integral ao idoso Estimular Para a população De faixa etária Considerada idosa Um modo de vida Mais saudável Um outro projeto 079 É que assegura Vacinação Diferenciada Domiciliares Pessoas Com deficiência Motora Incapacitada Que você Nós trabalhando Numa área De saúde Então São pessoas Deficientes Que não tem Condição Acamadas Pessoas de asilo Repouso Que não tem Condição De ir até O posto De saúde Então Que esses Profissionais Possam fazer Essa visita Domiciliar Para realizar Essas vacinas O outro projeto O projeto 76 Primeiros socorros Para servidores De qualquer natureza Motoristas Servidores Dos postos De PSF Sabemos Que os primeiros Não cortando O que você está dizendo Esse curso De primeiro socorro É como Por exemplo Toda a equipe Do SAMU São treinadas Já receberam Diversos treinamentos Como eu já tive A oportunidade De trabalhar Por cinco anos No SAMU E esse projeto É muito importante Porque na unidade De saúde Apesar de ser Excelentes profissionais Médicos Enfermeiros Técnico de enfermagem Mas às vezes Ele não tem O curso De primeiro socorro De resgate Vamos dizer assim Então isso aí É uma coisa Muito importante É um projeto Muito importante Você sabe A qualidade Desse projeto Você que trabalha Nessa área Primeiros socorros Salvam a vida Então a gente Acaba pegando Situações Como motoristas Que nunca fizeram Que lida Fora do município Que leva pacientes Não tiveram Essa oportunidade De esse curso De primeiro socorro Então que a prefeitura Possa Já começar a ver Esse curso aí Para melhorar A situação Dos nossos munícipes Que é mais uma segurança Quem dá segurança Na nossa vida Mesmo é Deus Mas são Primeiros socorros Uma coisa Muito É um procedimento Fácil Que uma pessoa Aprende Que salva uma vida Então outro projeto Também É É um projeto De formatização Dos cartões De vacina A gente acompanha O dia a dia A gente vê Muitas situações Precárias A pessoa Perde o cartão Eu mesmo Já perdi o meu Nem sei quantas vezes Perde o cartão O outro chega O cartão Na situação difícil Não dá nem para ler Então esse projeto É um projeto Que eu apresentei Está até em tramitação Nessa casa Que é para facilitar Todas as informações Contidas no cartão De vacinação Deverão ser salvas Eletronicamente Em banco De dados Em todas as unidades Da rede pública Municipal Vai ser um grande projeto Que é a vida Do ser humano Que está ali E todas as informações Também do paciente Ali na tela Do computador No nosso PSF Que nós temos No nosso município O outro também É a semana De prevenção Ao combate A depressão Pós-parto Esse projeto Ele visa A abordagem Do tema Importantíssimo Nos dias de hoje De modo geral A depressão Pós-parto Se tornou no mundo Uma doença Quase epidêmica É o que a gente Tem acompanhado Você falando Nessa depressão Pós-parto Isso aí Talvez seria interessante Também Palestra de profissionais De médicos Nos PSF Falando sobre isso Que a depressão Hoje é uma doença Que vem afetando Muita população Isso aí Já está Dentro do projeto Essas palestras Eu acho que até Já está fazendo parte Do programa Saúde da Família Isso aí Então esse projeto Vem para fortalecer Isso aí Na rede municipal E tem que trabalhar muito Porque a gente tem encontrado Muitos casos Polêmicos Em nossa cidade Assim Se depara com as famílias Pessoa Não sabe Como se proceder Dentro das famílias É que muitos consideram Eu não sou médico Para explicar A doença da alma Como uma coisa difícil De ser E é num momento especial Que quando chega Uma criança No lar Todo mundo feliz E acaba A pessoa Tendo essa depressão Então Que nós possamos fazer Lutar Para melhorar Nessas situações O outro É um projeto Evangélico Que já acontece Em nosso município Que eu consegui Apresentar Que é a marcha Para Jesus Que agora faz Faz parte do calendário Oficial Do nosso município Onde o pastor Alexandre Sempre à frente Fazendo um belo trabalho Quero também Parabenizar O pastor Alexandre Por isso Então Estarei entregando Esse projeto Nas mãos dele Vou chamar ele Aqui na Câmara Se Deus quiser Nesses dias Para fazer essa entrega Desse projeto Que ele vem Aproveitando essa oportunidade Eu acho que através Dessa marcha de Jesus Vamos dizer assim Não só as igrejas evangélicas Qualquer igreja Que fale em nome de Deus É muito importante Para os momentos Que nós estamos passando Principalmente para os jovens Os jovens estão caindo Para caminhos errados E a marcha para Jesus Outros encontros De igreja católica De outras igrejas Que levam o nome de Jesus Eu acho que inclusive Deveria essa marcha de Jesus Reunir Não só evangélicos Evangélicos e católicos E demais religiões De uma marcha só A marcha realmente A marcha para Jesus Eu concordo com você Você parece que adivinhou Um projeto Que eu apresentei aqui também Não está aqui Mas eu apresentei nessa casa Um projeto A união dessas igrejas Porque quando se fala O nome de Deus Nós somos um povo só O povo de Deus É um povo só E nós temos que fortalecer isso As igrejas Doutrinas diferentes Mas o Deus é um só É Deus é O que morreu na cruz Por nós É um só Então O que muda É algumas Doutrinas São as doutrinas É Então Apresentei esse projeto Foi aprovado Já se tornou lei No município Então quero Se Deus quiser Ano que vem Ver A secretaria competente Fazendo algum evento Isso também traz O povo de fora Nós já fizemos Assembleia de Deus Do pastor Arlene Faz Já fez muitos congressos Na quadra aqui O município Já sentiu a importância Disse Os hotéis lotados As pousadas lotadas Trazendo o povo Acaba comprando Nosso comércio Trazendo dinheiro De fora Para o nosso comércio E isso Acaba ajudando O município No modo geral Então vamos torcer Que dias melhores Virão Com esses eventos Mas é Durante esse ano Durante a legislatura Principalmente esse ano É Como já perguntei Outros vereadores também É Como está O seu relacionamento Com o poder executivo Ô Tião É No decorrer Da minha chegada Aqui nessa casa Você se depara Com situações Que você Tem momentos Fica muito triste Porque chegou Situações Nessa casa Aqui Pelo meu aprendizado Pelo meu caráter Pelo Pelo que meu pai Me ensinou Lembrando que Seu pai também Foi vereador Nessa casa Eu Tento O máximo Fazer Fazer da forma Que meu pai Me ensinou Então o que acontece Algumas decisões Que eu tomei Nessa casa Eu não tenho nada Quanto ao executivo Do contrário Eu fui Primeira vez Que eu vinha candidato Eu subi no caminhão Do meu prefeito Guga de Paula Depois subi No salo Qual foi o prefeito Que ele apoiou Depois ele retornou Fui eleito No caminhão dele É uma pessoa Que o prefeito É uma pessoa Que eu tenho Uma gratidão enorme Por ele Uma pessoa Que eu aprendi A amar E a gostar Só que Algumas decisões Que eu tomei Nessa casa Vou citar aqui A situação Do vereador Ciro Que eu votei Para não caçar O vereador Porque Eu vi que a situação Não era a situação Para a Câmara Resolver Se abrir Alguma briga Que tem entre eles Que se resolva Lá no fórum Resolva lá fora Não dentro da Câmara Então No decorrer Das situações Encontrava Com pessoas Que fazem parte Do executivo Falando Que as portas Estariam fechadas Para o vereador Ozeia Fiquei muito triste Que O dia a dia O dia a dia Eu fui sentindo isso Alguma dificuldade E comecei a procurar Amigos Que pudessem ajudar O meu mandato De vereador Deus enviou Você conheceu O deputado Valnei Rocha A qual ajudou Muito O meu mandato Ele não foi eleito Mas é um cara Que está constante Na minha vida Abençoou o município Que você sabe Aquela ambulância Que está lá no hospital Atendendo o povo Cantagalense Mandou uma emenda De 300 mil Para esporte É um cara Que sempre me liga Que eu entro em contato Com ele Que ele pode me ajudar Ele me socorre E outros também Amigos Que me oferecem Ajuda Mas É triste Eu falar Usar aqui Esse momento Para falar Que meu pai Foi um vereador Nessa casa Como você disse Um funcionário Lutou tanto No município Na época Que era tudo braçal E Chegar Ser atendido Na rede municipal De Cantagalo E ser negado Um remédio Ele Então Meu pai Está com Alzheimer Está com Um problema De câncer Na próstata Que muitos Já sabem As taxas Não regulam E você Ter a sua carne Sendo negado Um remédio Que tem na prateleira Da farmácia Isso dói muito Então Deixo aqui E outras dificuldades Que tive No governo O prefeito Me recebeu lá Falei Isso tudo Para ele Então A gente se entristece Com isso Porque Eu fiz parte Do caminhão Do prefeito Uma pessoa Que eu gosto Que eu amo Que eu admiro Então Aproveitar essa oportunidade Também Mandar um abraço Para o prefeito Guga de Paula Mas são arestas Faz parte da democracia Essas polêmicas Nada é unânime Então Numa democracia Existe esse tipo de coisa E com o tempo Vai se acertando Tudo na verdade Talvez que acontece No meio político É na intenção De melhorar Seja por parte Do poder executivo Como parte Do poder legislativo E com isso Vai se acertando As coisas E Cantagalo Sempre a torcida E o trabalho É que Cantagalo Sempre cresça Cada vez mais Sim Concordo Com as suas palavras O que a gente reclama Que quem está na frente Tem que ter o olho Bionico Para essas coisas Porque muitas coisas Não chegam Nem no ouvido Do prefeito Então Se eu fosse Se eu estivesse Talvez no lugar Do prefeito Olharia melhor Para os vereadores Dessa casa Que lutam Junto com ele Que muitas das vezes Se sente abandonado Então Te agradeço Por você estar me dando Esse espaço aqui E botar um pouco Do que eu passei Esse ano aqui Então Agradecer muito A vocês E uma mensagem final Para o povo de Cantagalo E nesse ano Que está se terminando Iniciando 2020 É uma mensagem Para o próximo ano Sim Eu quero desejar A todo o povo Cantagalense Que reacenda Dentro de nós O ensinamento De Jesus Que o Espírito Santo Ilumine A cada coração De todos nós Um Feliz Natal A todo o povo Cantagalense E que em 2020 Nós possamos lutar Por um Cantagalo Sempre melhor Sempre avante Um abraço A todo o povo Cantagalense Obrigado Vereador Azeias E que Jesus Abençoe Ricamente A sua legislatura Eu quero dar um abraço Aqui no Sebastião Abraçando Toda a Secretaria De Saúde A todo o povo Cantagalense Então eu vou dar um abraço A ele aqui Todo o povo Seja abraçado Por mim Ap A A A Legenda Adriana Zanotto